Na quebrada faço meu dinheiro Tô bem ligeiro com quem acabou de chegar Que a vida é louca, tem vários que querem passar o pé Mas eu tô bem ligeiro pra não cair pra trás Que nós tem que caminhar pra frente Se apego em Deus que o mundo tá acabando O paraíso é pra poucos, eu não tô zoando Se apego em Deus é meu primeiro plano Vai, vai, vai Tô nessa vida louca, nela eu sou mais louco, só tô de passagem Se o paraíso é pra poucos, dá licença que eu tô indo Tchau pra trairagem Se sua vida ela tem consequência É porque tu plantou mal no passado Vida é louca, não é brincadeira Plante o bem para o bem vir dobrado Vários recalcados não saem do meu pé Dá licença que eu quero viver Rasta pra cima, só quero curtir Recalque, dá licença do meu lazer Vários desacreditaram de mim Até me ver de nave na favela Vida mudou, hoje tenho dinheiro E no meu áudio ando com as mais bela Diferente de muitos cheguei Fui respeitado, respeitando a favela Diferente de muitos que enxergam Que nessa vida é um peso na terra Tentaram foi me derrubar Mas diferente deles plantei o bem E o bem hoje vou desfrutar Vida tá boa, quero ir além Tentaram foi me derrubar Mas diferente deles plantei o bem E o bem hoje tô desfrutando A vida tá boa, hoje tô surfando A vida tá boa A vida tá boa, hoje eu tô surfando Vida mudou, hoje tenho dinheiro E no meu áudio ando com as mais bela Diferente de muitos cheguei Fui respeitado, respeitando a favela Diferente de muitos que enxergam Que nessa vida é um peso na terra Tentaram foi me derrubar Mas diferente deles plantei o bem E o bem hoje vou desfrutar A vida tá boa, quero ir além Tentaram foi me derrubar Mas diferente deles plantei o bem E o bem hoje tô desfrutando A vida tá boa, hoje tô surfando A vida tá boa A vida tá boa, hoje eu tô surfando DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Se o paraíso é pra poucos dá licença que eu tô rindo Tchau pra trair a gente Se sua vida ela tem consequência É porque tu...